Uma lente é qualquer coisa que consegue juntar toda a luz em um único lugar, olha lá. Com isso, uma lente consegue aumentar o tamanho da imagem. A vantagem de usar duas lentes diferentes é que você consegue controlar quanto você quer de aumento para a imagem ficar maior. Pode parecer mágica como que a imagem realmente fica maior, né? Mas quando você lembra que uma lente é só uma coisa que junta toda a luz em um lugar bem pequenininho, aí faz todo sentido, porque se você sabe de onde vem a luz, você sabe que se a luz estiver longe, a sombra vai ser pequenininha, mas se a luz estiver bem pertinho, a sombra vai ser grandona. Agora, lembra que uma lente é só uma coisa que controla a luz? Então, se você usa duas lentes, você consegue controlar aonde a luz vai aparecer e quanto de aumento você quer. O mais incrível mesmo é que isso tudo é matemática. Você pega toda a luz de uma coisa, faz ela passar por um único lugar pequenininho, e a imagem é obrigada a aparecer maior. Está vendo um bico pequenininho aqui? Então, eu faço um triângulo pequenininho. Está vendo um bico grandão aqui? Então, eu faço um triângulo grandão aqui. E, é claro, vai aparecer muita matemática aqui. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.